Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Os resultados de sábado contribuíram com a luta do Botafogo para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas será que o Glorioso tem condições de vencer o Vasco da Gama hoje às 20h30min em São Januário e voltar de fato para a briga? João Paulo deve permanecer nos Estados Unidos, pelo menos é o que garante um jornalista. O Botafogo tem um novo presidente do Conselho Fiscal que foi anunciado ontem à noite pelo clube. Já vou traçar um paralelo trazendo mais informações a respeito do Controller, o novo profissional do Botafogo. Antes de mais nada, de falarmos aqui neste vídeo com muito conteúdo, eu preciso que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar da próxima meta? Vamos passar dos 20 mil. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Então compartilhe o canal Fabiano Bandeira com as amigas, com os amigos, com os familiares, nos grupos de WhatsApp e também nas redes sociais. Deixe o like. Isso é fundamental para o crescimento do canal, galera. Assim o YouTube entrega os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira, que só fala a respeito do nosso fogão, para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui no canal. Hoje, por exemplo, tem uma live especialíssima às 18 horas. É a tradicional live pré-jogo. Pessoal, o canal Fabiano Bandeira e a marca 2decel são parceiros, hein? E na 2decel você encontra produtos da melhor qualidade. Fones de ouvido, microfones de lapela, tripé de mesa, tripé grande, iluminação e muito mais. Aqui no Rio de Janeiro, as lojas físicas estão no Jacaré, na Galeria 474, e no Shopping Via Brasil, pertinho da Avenida Brasil, no bairro de Irajá. Todos os recados dados, vamos entrar agora nos assuntos importantíssimos do vídeo. E eu começo falando a respeito do início da nova gestão do Botafogo. Ontem eu trouxe aqui para vocês pontos específicos a respeito de Alessandro Langoni, o novo controlador do clube, que vai trabalhar ali justamente na parte orçamentária, identificando erros, travando despesas, tendo toda uma noção do que acontece no dia a dia do clube com relação a finanças. E também tem mais um detalhe, ele vai buscar integrar áreas. Então ele vai ser um facilitador para que o marketing se comunique com a comunicação, que fale também com a área comercial, e assim o clube tenha uma diretriz. Então isso é mais uma atribuição aí para o Alessandro dentro do Botafogo. E o Alessandro Langoni, ele era também do Conselho Deliberativo do clube, vai pedir a dispensa, ele vai sair do Conselho Deliberativo para ter o cargo profissional. Essa situação eu já expliquei também no vídeo de ontem. Quem não viu, é só ir aí na descrição que eu deixei o link para você. E o Botafogo anunciou o novo presidente do Conselho Fiscal, que foi o presidente do grupo de transição da gestão Nelson Mufarrés para a gestão Durcésio Mello, escolhido à época pelo Durcésio, e agora escolhido para ser o presidente do Conselho Fiscal pelos membros do Conselho Fiscal, que são 10. E o que chama atenção? Se lá na frente errarem, ou se ali na frente errarem, podem ter certeza que eu vou cobrar aqui. Puxa, Fabiano, todo dia você fala a respeito de um cargo profissional, vice-presidente disso, vice-presidente daquilo, exatamente, começou a fiscalização. E nada é melhor que fiscalizar o Conselho Fiscal aqui na mídia independente do Botafogo. Falando sério, o presidente do Conselho Fiscal é André Souza. E eu vou ler o que o Botafogo colocou no site oficial, porque tem uma fala importante do André Souza e também tem parte do currículo, para que vocês entendam que até mesmo num cargo do clube, não num cargo profissional, o Botafogo tem buscado alguém do ramo, alguém que possa profissionalizar internamente os processos. Então vou ler para vocês, vou colocar o link também na descrição do que está no site oficial do Botafogo de Futebol e Regatas. Em reunião realizada neste sábado, os membros do Conselho Fiscal do Botafogo, que foram eleitos no dia 4 de janeiro na sessão solene, elegeram o conselheiro André Souza como o novo presidente do Conselho Fiscal para o quadriênio 2021-2024. E aqui a fala do presidente agora do Conselho Fiscal. É uma grande responsabilidade perante aos conselheiros, sócios, torcedores e toda a comunidade. Vivemos um momento especial de resgate de credibilidade, necessidade de transparência e exigências de mercado. Nesse contexto, a atuação efetiva e eficiente do Conselho Fiscal se faz ainda mais importante, de acordo com as leis, estatuto e melhores práticas de governança. Quero ressaltar que a formação do Conselho foi feita considerando experiência e qualidade técnica. Destacou o novo presidente. E o Botafogo colocou aqui parte do currículo do novo presidente do Conselho Fiscal, André Souza. Formado na UERJ, André Souza é contador, auditor independente, perito contábil e membro do Instituto dos Auditores Internos. É sócio-proprietário há mais de 25 anos com ampla experiência em conselhos e comitês de auditoria. Foi presidente do Conselho Fiscal do Botafogo entre 2005 e 2008. Eu já tinha trazido essa informação aqui quando ele foi presidente do Grupo de Transição de Trabalho. O André Souza foi presidente do Conselho Fiscal na gestão Bebeto de Freitas. Bebeto de Freitas, por mais que tenha errado também, é tido aí como o melhor presidente nos últimos tempos do Botafogo. Errou, acertou, mas sempre buscou acertar muito mais. Inclusive sendo mais transparente do que os últimos presidentes que tivemos pós-Bebeto. Como Maurício Assunção, Carlos Eduardo Pereira e Nelson Mufarregi. Voltando aqui, o André Souza concluiu Sinto-me honrado e muito motivado para seguirmos o caminho de uma nova dinâmica e cultura do Botafogo. Agora como uma corporação empresarial e multiesportiva. Finalizou André. Eu estou gostando, sinceramente, porque o Botafogo há muito carece de uma gestão profissional e tem buscado inicialmente, pelo menos, se profissionalizar na gestão do Césio Melo. E assim, a gestão está falando abertamente em sites, para a mídia tradicional, para a mídia independente, para o próprio site do clube. Não estão escondendo, estão deixando claro que estão buscando a profissionalização interna. Então, vão ser cobrados, obviamente, também, se não entregarem, pelo menos, à disposição, à vontade de fazer. Contando, claro, com todos os percalços do caminho, o Botafogo, agora, não pode mais olhar para trás. Estaremos aqui fiscalizando. Eu tenho falado disso quase que diariamente. Então, o que faz o Conselho Fiscal? Na verdade, é um colegiado independente que também vai estar fiscalizando as áreas administrativas e financeiras do clube e também de patrimônio. Então, o Conselho Fiscal tem que ter gente capaz, realmente, para que haja observação para correções e também para contribuições. Deve ter ali, claro, uma conversa entre o presidente do Conselho Fiscal e o Alessandro Langone, que agora é o controlador, e o outro homem da área financeira que vai ser colocado, se der tudo certo, pelo CEO. E assim, as coisas vão acontecendo gradativamente dentro do clube. Cabe a nós observar e cobrar, galera. Agora, falando a respeito de João Paulo, para também traçar um elo. O jornalista Nick Negrini, do site americano Pulso Sport, ele falou que o João Paulo vai permanecer no Seattle, porque o repórter conversou com alguém ligado ao Botafogo, que confirmou a permanência do atleta lá nos Estados Unidos. Então, meus queridos e minhas queridas, eu quero transparência nessa situação e quero que o Botafogo informe os valores das negociações, porque o João Paulo agora tem que ficar lá nos Estados Unidos por mais um aporte financeiro do Seattle para o Botafogo de 1 milhão 250 mil dólares. Matheus Medeiros, meu amigo do canal Info Botafogo, confirmou recentemente que o Seattle tentou negociar para pagar apenas mais um milhão de dólares. O Botafogo até então não tinha aceitado. Eu quero transparência. Não podemos deixar 250 mil dólares de lado, galera. Então, ó, estamos de olho. E o último assunto, claro, a partida de hoje. O Botafogo enfrenta o Vasco da Gama às 20 horas e 30 minutos no estádio de São Januário. Ontem, o esporte, que eu não acreditava, acabou perdendo para o Palmeiras. Eu não acreditava, eu falei aqui essa semana, porque o Palmeiras está muito focado em semifinal de Libertadores e final de Copa do Brasil. Mas o Alviverde foi ao Recife e venceu o esporte por 1x0 com toda aquela polêmica do pênalti não marcado para a equipe rubro-negra já no final da partida. E sobre isso eu vou falar mais à frente, provavelmente até na live pré-jogo, porque teve declaração polêmica de dirigente do esporte. Mal sabe ele como o Botafogo é prejudicado no Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza empatou em casa com o Grêmio. Então, ficaram o Esporte e o Fortaleza com 32 pontos. Se o Botafogo vencer hoje, vai a 26. Fica a 6 das duas equipes. Mas o Botafogo ainda enfrenta o Esporte. Vencendo também, fica a 3 pontos. Sem contar que o Botafogo estaria vencendo o Vasco, também um rival direto nessa briga. E o Botafogo iria a 26, o Vasco com 29. Tudo bem, com o jogo a menos, mas o Botafogo também ficaria a 3 pontos já neste momento do Vasco da Gama. E aí também tem que torcer para que o Atlético Goianiense vença o Bahia, para que o Bahia fique parado nos 28 e que o Goiás perca para o Internacional fora de casa. Ficando ali com 26 também, juntinho com o Botafogo, mas tendo uma vitória a mais. Lembrando que o Curitiba empatou com o Atlético Paranaense, no Clássico Atletiba, e fica na última posição da tabela, mesmo que o Botafogo perca hoje. Espero que não perca. Então, o Coxa foi a 22 pontos. Eu não vou falar aqui as posições, eu só estou falando do bolo. Estamos no bolo ali, se vencermos o jogo hoje. E qual é a grande dificuldade? Vencer. Eu estou informando aqui, e opinando, porque é meu papel, é meu trabalho. Mas eu não quero influenciar ninguém. Eu só quero dizer o seguinte, se o Botafogo vencer, ele volta para a briga. Volta por conta dessa pontuação maluca toda aí que eu falei, e também porque vencer um Clássico sempre dá um ânimo muito grande para qualquer equipe. Mas se não vencer aí, já não tem jeito, como muita gente já não acredita. Se não vencer o Vasco, então aí que não dá mesmo. e a galera vai ter muito mais razão em já ter jogado a toalha. Eu torço para que, numa conjuntura diferenciada, dê tudo certo e o Botafogo vença, mas acho muito difícil. Contudo, meus queridos e minhas queridas, estarei aqui novamente. Hoje tem live pré-jogo, às 18 horas. Estamos muito juntos. Saudações, Alvinegras. Valeu, fui! Tchau, tchau.